Morena Por vossa causa morena é que eu vivo isolado Nesse seu sorriso lindo me traz de canto chorado Sei que mais cedo ou mais tarde morrerei apaixonado Com esses padecimentos já estou bem acostumado Pois você me acostumou e me sempre abandonado No rancho eu tenho de tudo, só me falta o seu agrado Já que eu não posso ter você para companheira Me condenei a viver desprezado a vida inteira Nos amores que eu já tive você foi a derradeira Música Música